A hospedeira. Introdução. Inserida. O nome do curandeiro era Forz Águas Profundas. Como era uma alma, por natureza ele era inteiramente bom, compassivo, paciente, honesto, virtuoso e cheio de amor. A ansiedade era uma emoção incomum para Forz Águas Profundas. A irritação era ainda mais rara. Contudo, como Forz Águas Profundas vivia dentro de um corpo humano, às vezes era impossível escapar da irritação. E como os cochichos dos estudantes curandeiristas rumorejassem no extremo da sala de operação, seus lábios se comprimiram numa linha apertada. A expressão ficava fora de lugar numa boca dada a sorrir com frequência. Deren, seu assistente habitual, viu a careta e deu um tapinha em seu ombro. Eles só estão curiosos, disse baixinho. Uma inserção não chega a ser exatamente um procedimento interessante ou desafiador. Qualquer alma pode realizá-la no meio da rua numa emergência. Nada a que eles aprenderão observando hoje. Forz ficou surpreso ao ouvir o tom cortante deformando sua voz normalmente suave. Eles nunca viram um humano adulto, disse Deren. Forz ergueu uma sobrancelha. São cegos para os rostos uns dos outros? Não tem espelhos? Você sabe o que eu quis dizer, um humano selvagem. Ainda sem alma. Um dos insurgentes. Forz olhou para o corpo inconsciente da jovem, deitado de bruxos na mesa de operação. A compaixão encheu seu coração quando ele se lembrou de quanto aquele pobre corpo estava arrebentado quando os buscadores o levaram para a instalação de cura. Quanta dor ela devia ter sofrido. É claro, agora ela estava perfeita, completamente curada. Forz cuidara disso. Ela se parece com qualquer um de nós, murmurou Forz para Deren. Nós todos temos rosto humano. E quando acordar, ela também será uma de nós. É fascinante para eles, só isso. A alma que implantamos hoje merece mais respeito do que ter seu corpo hospedeiro observado desse jeito bobo. Ela já vai ter coisa demais com que lidar enquanto estiver se aclimatando. Não é justo fazê-la passar por isso. E por isso ele não queria dizer os olhares tolos. Forz ouviu o tom cortante retornar à sua voz. Deren deu-lhe outro tapinha. Vai dar tudo certo. Os buscadores precisam de informação e... A palavra buscadores, Forz lançou um olhar para Deren que só poderia ser descrito como um modo de encarar. Deren pescou, aturdido. Sinto muito, desculpou-se Forz imediatamente. Eu não queria reagir de forma tão negativa. É só que temo por essa alma. Seus olhos se deslocaram para o criotank sobre seu suporte ao lado da mesa. A luz era de um vermelho escuro constante, o que indicava que o criotank estava ocupado e em modo de hibernação. Esta alma foi especialmente escolhida para a indicação, disse Deren para acalmá-lo. Ela é excepcional entre os de nossa espécie, mais valente que a maioria. As vidas dela falam por si. Acho que se ofereceria voluntariamente se fosse possível perguntar. Quem dentre nós não se apresentaria voluntariamente quando solicitado a fazer algo em nome do bem maior? Mas será esse realmente o caso aqui? Estamos servindo ao bem maior com isso? A questão não é a disposição dela, mas o que é certo pedir a uma alma, qualquer que ela seja, que suporte. Os estudantes curandeiristas também debatiam sobre a alma em hibernação. Forz podia ouvir os sussurros claramente, a voz dele se elevando, ficando mais alta à medida que se entusiasmavam. Ela viveu em seis planetas. Ouvi dizer que foram sete. Eu soube que ela nunca viveu duas durações na mesma espécie hospedeira. Isso é possível? Ela foi quase tudo. Flor, urso, aranha. Alga, morcego. Até mesmo dragão. Não acredito, não em sete planetas. Pelo menos sete. Ela começou em origem. É mesmo? Origem? Silêncio, por favor. Interrompeu Forz. Se não forem capazes de observar profissionalmente e em silêncio, precisarei pedir que saiam. Envergonhados, os seis estudantes se calaram e se afastaram um pouco um do outro. Vamos em frente com isso, Deren. Tudo estava preparado. Os remédios apropriados foram dispostos ao lado da humana. Seus cabelos escuros estavam presos sob o gorro cirúrgico, expondo o pescoço delgado. Profundamente sedada, ela inspirava e expirava devagar. A pele queimada de sol mal exibia uma marca que mostrasse seu acidente. Comece a sequência agora, por favor, Deren. O assistente grisalho, que já esperava ao lado do criotanque, a mão sobre o dial, removeu o pino de segurança e girou o botão para trás. A luz vermelha na parte superior do pequeno cilindro cinza começou a pulsar, piscando com mais rapidez a cada segundo, mudando de cor. Ford desconcentrou-se no corpo inconsciente. Introduziu, com movimentos curtos e precisos, o bisturi na pele à altura da base do crânio da paciente, e então aspergiu uma medicação que diminuiu o excesso de sangramento antes que ele aumentasse a fissura. Ford explorou delicadamente sob os músculos do pescoço, com cuidado para não machucá-los, expondo os ossos descorados no alto da coluna vertebral. A alma está pronta, Ford, informou Deren. Eu também. Traga-a. Ford sentiu Deren em seu cotovelo e soube, sem olhar, que seu assistente estaria preparado, a mão estendida e esperando. Eles trabalhavam juntos havia muitos anos. Ford manteve a incisão aberta. Mande-a para casa, sussurrou ele. A mão de Deren entrou no campo de visão, o brilho de prata de uma alma despertando na palma de sua mão em concha. Ford nunca viu uma alma exposta sem que ficasse impressionado com sua beleza. A alma resplandeceu as luzes brilhantes da sala de operação, mais reluzente que o instrumento prateado que refletia em sua mão. Como uma fita viva, ela se contorceu e serpeou, espreguiçando-se, feliz por estar livre do criotanque. Delgadas e plumosas suas conexões quase um milhar delas, ondearam suavemente como cabelos prateados. Embora fossem todas encantadoras, essa pareceu particularmente graciosa aos olhos de Foros águas profundas. Ele não estava sozinho em sua reação. Ouviu o leve suspiro de Deren, escutou os murmúrios admirados dos estudantes. Delicadamente, Deren colocou a pequena criatura reluzente na abertura que Foros fizera no pescoço humano. A alma escorregou suavemente para dentro do espaço oferecido, entrelaçando-se na anatomia alienígena. Foros apreciou a habilidade com que ela tomou posse do novo lar. Suas conexões enroscaram-se apertadas ao redor dos centros nervosos, tomando seu lugar, algumas alongando-se e aprofundando-se em pontos que ele não podia ver, para baixo e para cima cérebro adentro, os nervos óticos, os canais auditivos. Ela era muito rápida, muito firme em seus movimentos. Logo, apenas um pequeno segmento de seu corpo reluzente era visível. Muito bem, sussurrou ele, sabendo que ela não podia ouvi-lo. Era a humana quem tinha ouvidos, e ela ainda dormia profundamente. Era um gesto de rotina para concluir o trabalho. Ele limpou e tratou o ferimento, passou a pomada que vedava a incisão logo atrás da alma. Em seguida aplicou o pôr especial para prevenir cicatrizes sobre a linha deixada no pescoço. Pescoço. Perfeito como de praxe, disse o assistente, que por alguma razão insondável para Foros, não mudará o nome de seu hospedeiro humano, Deren. Foros águas profundas deu um suspiro. Lamento o trabalho de hoje. Você só está cumprindo o seu dever de curandeiro. Esta é uma dessas raras ocasiões em que curar gera um dano. Deren começou a limpar o equipamento. Ele pareceu não saber como responder. Foros estava atendendo a seu chamado. Isso era suficiente para Deren. Mas não bastava para Foros águas profundas que era um verdadeiro curandeiro até o âmago de seu ser. Ele olhou fixa e ansiosamente para o corpo feminino, pacificado no sono, sabendo que aquela paz seria despedaçada assim que ela acordasse. Todo o horror do fim daquela jovem seria suportado pela alma inocente que ele acabará de pôr dentro dela. Ao se inclinar sobre a humana e sussurrar em seu ouvido, Foros desejou ardentemente que a alma dentro dela pudesse ouvi-lo. Boa sorte, pequena peregrina, boa sorte. Como queria que você não precisasse disso?